E representar, vai virar minha realeza, sua posição, agora é contigo Vai virar, vai virar minha realeza, vai virar minha realeza, agora é contigo Vai virar minha realeza, vai virar minha realeza, sua posição, agora é contigo Vai virar minha realeza, vai virar minha realeza, vai virar minha realeza Vai virar minha realeza, sua posição, agora é contigo Vai virar minha realeza, sua posição, agora é contigo Vai virar minha realeza, sua posição, agora é contigo Música 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 Música